A partir de sexta-feira, os agricultores e pecuaristas gaúchos terão 3 bilhões de reais disponíveis para investimento e custeio das lavouras e criações. O Plano Safra Estadual 2016-2017 foi anunciado hoje pelo Palácio Piratini. O pacote de crédito teve um incremento de quase 7% em relação ao ano passado. Este aumento é visto de forma positiva. Estou positivo porque isso vai dar uma melhor condição de mais produtores poderem acessar os recursos que são tão importantes e necessários, seja para o custeio ou também para o investimento. Então, essa disponibilidade de recursos será fundamental para que a gente possa manter o potencial e o vigor do agro gaúcho. Os recursos do Plano serão liberados entre três instituições financeiras. A maior parte é disponibilizada pelo Banrisul. As linhas de crédito mais solicitadas são relativas a custeio de lavouras e pecuária. O banco vai liberar 1 bilhão de reais para esse segmento. As taxas de juros tiveram um ligeiro aumento. Por exemplo, eu cito o incremento de taxas que ocorreu na agricultura empresarial, o grande de produtores, né? Cujo taxa no passado era 8,75% ao ano e que para esse ano será 9,5%. Para os demais públicos, por exemplo, a agricultura familiar, a taxa varia de 2,5% a 5,5% ao ano. Esse ano o governo pretende incentivar o plantio do milho. Então ele manteve para uma determinada faixa de valores tomados uma taxa de 2,5%, por exemplo, para a agricultura familiar. Ainda assim, o Plano Safra é um bom negócio, afirma este agricultor, que fará um financiamento a longo prazo para a compra de equipamentos de irrigação do solo. Fica bom porque para você colocar umas 100 hectares de irrigação a mais, em torno de 1,4 milhão é bastante, é um aporte grande, né? Mas vai diluir aí em 10 anos, facilita para a família, para a gente, para conseguir pagar. A novidade para o Plano Safra deste ano é uma linha de crédito especial para a Ovinicultura, com recursos de 10 milhões de reais.